Oi, amoregos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal. Acabei de deixar a Manuzinha na escola, por isso tô aqui dentro do carro. E eu deixei ela lá e agora nós vamos pra uma coisa que eu não esperava ir esse ano, gente. Estamos indo conferir as ofertas do Guanababy, né? Ou da Guanababy. Pra quem não sabe o que que é, aqui no Rio de Janeiro tem um supermercado chamado Guanabara, bem conhecido aqui pelas suas promoções. E essa semana eles fizeram uma super promoção de produtos para bebê e eles chamam de Guanababy. Todo ano tem. E eu não esperava ir esse ano, gente, porque eu jurava que a Manu ia estar desfraudada. Mas nem tudo é como a gente espera, né? E eu tava em dúvida se eu ia ou não, mas eu olhei o encarte, vi várias ofertas bem legais, marcas novas, algumas novidades. Então eu fiquei curiosa de ir, tanto pra conhecer, assim, pra ver como que está esse ano, pós-pandemia, que os preços estão muito elevados, ver se ainda vale a pena, quanto também pra poder comprar algumas coisinhas pra Manu que tá precisando. Manu tá com o estoque zerado de tudo, gente. Então eu quero aproveitar também lá pra comprar algumas coisinhas. E eu vou mostrar pra vocês. A gente vai sair daqui agora da escolinha da Manu. E eu vou passar pra buscar uma pessoa muito especial que vai gravar esse vídeo comigo também. Vocês vão ver daqui a pouco quem é. E olha só quem tá aqui que eu falei pra vocês que é a Fernanda, gente. Não teria como ser diferente. Pra quem não conhece, eu vou deixar aqui o canal da Fernanda, aqui, pra vocês conhecerem. Ela faz os melhores achadinhos da vida. Além de vlog, vida real, eu amo essa mulher. E aí não poderia deixar de vir com ela, gente, pra poder mostrar tudo pra vocês. Vamos ver se vai tá bom, né, amiga? A gente tá torcendo aqui pra assistir de novo. Pra tá bom, né? Pra aproveitar as conversões do Guanabara, amiga. Tem que ir a mão em ter, né? Tem a mão em caída do lado. Tá caro, né, gente? Se a gente puder economizar, a gente tá economizando. Então eu acho que vai ser um bom vídeo, hein? Vamos lá. Vamos lá ver se vai tá valendo a pena Guanabara. Bom, gente, chegamos. Já tô vendo aqui fraldinhas. Olha por aí. Mas o mercado, no geral, não tá cheio, gente. Os corredores, no geral, estão vazios, olha. Não tá cheio, não. Esperava que tivesse cheio, mas não tá, não. Tá bem tranquilo. Gente, tem vários produtinhos aqui da Tralala na promoção, olha. Vários kits de shampoo com condicionador, que eu não consegui ver o preço. Mas tem também pasta de dente, ó. Tá R$4,20. Tem vários sabores. Mais produtinhos aqui em cima. Sabonete líquido, talco. Ó. E creme de assadura. Eu até peguei um também pra mim desse daqui, ó. Tá R$5,29. E tem também da Tralala, ó. R$10,99. O corredor que tá mais cheio é o da Fralda, ó, gente. Um pouquinho mais cheio. Mas, por enquanto, sem confusão. Tudo tranquilo. Tô vendo aqui já produtinhos da Protex Baby, olha. Sabonete líquido. 200ml. R$8,99. Achei o preço bom. Tem esse daqui também, que eu nunca testei, ó. De glicerina da Protex. Com 400ml, gente. R$12,95. Muito barato. Muito bom o preço. Tem o refil aqui também, olha. Com 180ml. Gostei dos precinhos. Muito bom o preço. Gente, uma coisa que eu tenho que falar é que os produtos também de limpeza, sabe? De produtos de bebê. De limpar as coisas, roupa, essas coisas, também fica na promoção, tá? Marciante, tudo de bebê. Então, aqui, ó. Por exemplo, tem um tiramanchas, olha. Tem sabão de coco pra limpar roupa de bebê, ó. R$4,99. Ótimo preço. Amaciantes também. Tem alguns aqui, ó. Esse é a marca que eu não conheço. Tem da Alma aqui também, alguns preços. Esse daqui eu não sei se é exclusivamente infantil. Ó, o Vida Macia, que a gente ama. Eu amo o cheiro desse amaciante, ó. R$5,29. E tem também aqui um sabãozinho perdido. Da Baby Soft. Amaciante, ó. R$6,99, gente. Um litro. E tem esse daqui bem baratinho, ó. Da Root Care. R$4,99. Tem tanto o amaciante, quanto tem o sabão líquido também. R$7,99. Obrigada. Por R$7,99 também. E tem sabão de coco também, ó. R$6,99. Ó, gente. Tem vários kits também dessa marca aqui, ó. Cheirinho de bebê. É até pra presente, né? Olha que legal. Vem shampoo e condicionador. 210 ml cada um. Tem esse rosinha. É vegano, ó. Azulzinho. E o amarelinho. E tá saindo a R$12,90. O kit com os dois. Eu acho o preço muito bom, né? Não sei se é bom que eu nunca testei, de repente. Eu não sei se eu vou levar um pra testar. Mas eu achei o preço bem bom. Ó, gente. Produtinhos da Johnson. Até agora eu só achei esses. Não sei se tem mais espalhado. Que é o shampoo, né? O amarelinho clássico. Tá R$6,99 com 200 ml. Tem aqui também um pouquinho desse shampoo aqui. Cacho dos sonhos também R$6,99. Não tem muito produto da Johnson, não. Vou ver se tem em outro lugar. Tem também bastante desse Homo Puri Cuidado, ó. Tá R$22,98. Esse daqui é aquele que dilui, que faz 3 litros. Eu uso ele. Eu gosto muito dele. Eu acho que vale muito a pena. Mas, gente, eu vou deixar pra vocês... Se você quiser ver o comparativo do preço na internet, eu fiz um vídeo comparando o preço na internet com o Guanababy pra ver qual vale mais a pena. Então eu vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês irem lá conferir a diferença de preço do Guanababy pra internet pra ver qual vale mais a pena. Mas só pra vocês verem aqui o preço, ó. Tá R$22,98. Vamos lá pras fraldas, gente. As fraldas aqui estão sem preço. Então eu vou ir falando pra vocês o preço. Eu vou botando aqui na tela. E vou mostrando quais tem, tá? Da Pampers Pants. Tô vendo que tem aqui da P. Com 26 unidades. E aqui nesse canto, particularmente, eu só tô vendo da P, tá, gente? Não sei se já acabou as outras. Mas só tem da P. Babysack Premium. Eu vou botar o preço na tela, o valor que tá. Ó. Tem G. Tem bastante da G, gente. Bastante quantidade mesmo. Tô vendo ali também XG, ó. Bastante. Ó. Essa pilha inteira aqui é de fraldas XG. Então, bastante quantidade. Tô vendo bastante aqui também da M, ó. A M veio com 34. Então tem bastante quantidade de vários tamanhos, tamanhos variados da Babysack Premium. A Huggies também, que tá na promoção, ó. Tô vendo aqui bastante quantidade do tamanho XG. Vem com 14. Tem o tamanho M aqui, ó. M com 18. Também tô vendo algumas G. Só. E tem P também, gente. Tem todos os tamanhos. Ah, e ainda tem também o XXG, ó. Que vem com 12 no pacote. Só pra vocês verem os preços. Outro produtinho que tá num precinho top é esse daqui, ó, gente. O refio do Omo Puro e Cuidado. R$7,99. Tá R$7,99 mesmo, né? Não, aqui tá chute de esporte. Tá R$7,99 mesmo? O refio com 900ml. O R$7,99. Tá um ótimo preço. Uma coisa que é importante falar, gente, é que nessas datas assim, eles descentralizam os produtos. Então, aqui eu tenho o corredor de fralda, mas tem vários produtos espalhados por todo o mercado, tá? Então, você não precisa necessariamente ficar no corredor. Aqui, por exemplo, tem fralda Huggies, ó. Olha, Extra Flex. Tamanho M. Eu acho que essa pilha inteira aqui é de M, é. E tem alguns produtinhos espalhados que foram ficando por aqui, né? Mas essa pilha inteira é de fralda M da Huggies também, ó. Produtinhos Granado também, por R$11,99. O sabonete líquido que a gente ama, né, ó. Tem de camomila. Tem de erva doce. Vou ver se tem mais outro pelo mercado, mas o que eu tô vendo aqui são esses. Produtinhos da Huggies também, ó, gente, de higiene. O Extra Suave. Eu amo esse shampoo aqui. Eu amo esse shampoo. De 400ml, ó. Tá saindo por R$9,98. O condicionador com 200ml tá saindo por R$10,98. E o shampoo de camomila, ó. 200ml por R$6,59. Pomada Huggies também, ó. Tá R$12,75. Com 80g, gente. A embalagem grandona, por R$12,75. Mais produtinhos por aqui, ó. Fralda Baby Sec. Agora a azul, né? A Ultra Sec. XG. Aqui tem uma pilha de XG. E aqui, ó. Fralda Huggies XG. Ou XXG também, ó. Bastante quantidade. Tem também fralda roupinha da Huggies. E olha isso, gente. Da turma da Mônica. Essa daqui é mais antiguinha, né, ó. Pacote com 18 unidades. Da G. Tá saindo a R$16,98, ó. Tô vendo aqui tamanho G. Tem também do Mickey. Mas, ó, gente. Fica atento com isso daqui. Importante, ó. Fabricado em 2020. Vence no mês que vem. Dessa daqui tem que tomar cuidado, tá? Não faça estoque dessa fralda. Porque está quase vencendo. Fica de olho nisso. Se você vai fazer enxoval, não faz estoque dessa fralda. Ó, gente. Novidade aqui, ó. Tem agora produtinhos da turma da Mônica, ó. Aqui eu tô vendo a fralda G. Tá R$9,98. Não sei se tem outros tamanhos. Vou procurar. Mas eu tô vendo aqui bastante quantidade do tamanho G. Lencinho Pampers também, ó. R$7,99. Tem vários tipos diferentes, tá? R$7,99. Aqui, ó, gente. Achei M da Huggies também. Vem aqui perdida. Como eu falei, tá tudo bem espalhado, né? Aí aqui eu achei pela primeira vez Pampers Comfort Sec. Olha o valor que tá R$39,98. O pacote G vem com 38 unidades. Não achei o preço tão bom. Tô vendo aqui tamanho G. Não tô vendo outros tamanhos ainda. Ah, e aqui tem mais fraldinha pentes. Olha, tá R$15,98. E aqui, ó. O pacote G vem com 16. E eu tô vendo também pacote XG por aqui, ó. XG vem com 14 unidades. Ó, gente. Como eu falei pra vocês, tá tudo bem dividido, ó. No mercado inteiro tem produtos de bebê, ó. A tela no final. E a tela no final também, ó. Vários produtinhos de bebê nesses corredores aqui. Aqui tem lencinhos da Babysack, ó. R$11,98. O pacote com 92 unidades. Lencinhos da Huggies, ó. R$6,99. Tem vários também, ó. Tem Huggies verde. Tem o de recém-nascido, olha. Também. Falei pra vocês que é procurar produtinhos da Granada. E tem mais, olha. R$11,98. E agora aqui tem o amarelo. E o roxinho também, ó. Tudo com 250ml, tá? Então tem de todos os tipos. E bastante quantidade. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a validade desses produtos. Olha, 3 de 2025. Ótima validade. Dá pra comprar pro enxoval tranquilamente. Bastante quantidade. Ai, gente. Todo o setor de alimentação infantil, assim, pra beber também tá na promoção, tá? Esse daqui, ó. Tá R$2,99 as papinhas, olha. Carne com legumes. De frutas. Tem doce, tem salgado. Tem vários tipos, olha. Tá na promoção também uma parte aqui de leite, ó. Vários leites. Esse pra esse aqui. Esse daqui, esse composto lácteo aqui, tá R$13,00 e pouco. O nestogeno tá R$43,90. O 2. Tem também esse daqui. Tem bastante variedade de leites, fórmulas. Tem vários tipos, ó, gente. Uma novidade aqui são as papinhas da Nestlé. Só que assim, ó, em forma de iogurtezinho, sabe? É orgânico, ó. Tá R$5,49. Uma coisa aqui pra eu mostrar pra vocês, ó, gente. Ninho Fazes tá R$15,20. A embalagem da pequena de 400 gramas. E a grande tá R$39,80. Então tá valendo muito mais a pena levar duas da pequena do que uma da grande. Mucilão também tem vários na promoção, ó. De arroz, muitos cereais. Vários sabores também, ó, gente. Aveia e ameixa. Todos por R$3,99. Bom, gente, já mostrei pra vocês um pouquinho ao longo do mercado. Agora eu vou tentar entrar lá no setor de fraldas. Eu não sei se eu vou conseguir porque está muito cheio. Mas vou tentar entrar porque tem alguns produtos que eu vi lá que eu não vi em outros lugares. Então bora lá. Espera que eu saia viva dessa. Gente, não sei se eu vou conseguir entrar no setor de fraldas. Porque realmente está um pouquinho cheio. Não sei se eu vou conseguir entrar, não. Bom, minha gente, acabei de chegar em casa. E eu vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês. Não sei se está dando um pouquinho de eco. Deixa eu abrir a porta. Pronto. Acho que melhorou, né? Na verdade, eu não estou nem na minha casa, como vocês podem ver pelo cenário, né? Está na casa da minha mãe. Mas eu vou encerrar esse vídeo pra vocês por aqui, gente. Minha experiência é a seguinte. Eu fui no Guanabara de Irajá, pra quem quiser saber a loja que eu escolhi. E eu achei que tinha bastante produtos, bastante quantidade e bastante variedade de tamanho pra tudo. Teve alguns anos e que acabavam muito rápido os tamanhos principais e só sobrava um restinho. Dessa vez, eu achei bem preparado. Bastante tamanho, bastante quantidade. O mercado não estava cheio. É aquele mesmo problema, né? Todo mundo acaba indo pro setor de fraldas. E o que eles espalham pelo mercado, as pessoas, às vezes, não veem. Porque eles espalham tudo pelo mercado. Então, eu acho que o maior problema é esse. Ficar meio muvucado ali, né? Pelo menos no horário que eu fui, na loja que eu fui, né, gente? Eu fui de manhã cedo. Então, não sei se depois fica pior. Quanto aos preços, eu achei que algumas coisas valem a pena e outras nem tanto. Vou deixar pra vocês o link do Reels que eu fiz lá no Instagram de promoções, comparando com o preço na internet. Tem coisa que eu acho que vale a pena, principalmente comparando com o preço em loja física. E tem coisa que eu ainda acho que na internet vale mais a pena ainda. Inclusive, se você gosta de promoção, eu quero te avisar que nós temos um Instagram de promoção pra você seguir e acompanhar. E teremos grupos no WhatsApp também de promoção, gente. De produtos pra bebê, pra casa, enfim. E mês que vem tem vários eventos bombásticos, onde saem promoções incríveis. O aniversário da Shopee sai muita promoção boa. Tem Prime Day na Amazon no mês que vem. Enfim, se você quiser acompanhar tudo, eu estou aguardando, né? Tô juntando aqui meu suado dinheirinho só pra poder aproveitar essas promoções do mês que vem. Então, se você quiser aproveitar também, tudo em primeira mão, só clicar no link que vai estar aqui na descrição pra poder fazer parte dos nossos grupos, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gente, se tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo e pro canal crescer. E nós batemos 100k, porque eu tô muito ansiosa pra isso. E não esquece também de passar lá e conhecer o canal da Fernanda, porque eu indico muito pra vocês, tá? Um super beijo. Tchau! Tchau!